Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai mostrar um caso de contaminação da água do radiador com óleo do motor devido a uma deficiência do anel de vedação então vamos mostrar como que a gente vai fazer para limpar isso aí, confira aí Bom pessoal do 100% Motor, eu sou o Sérgio da Performance para quem não conhece, não viu nenhum vídeo ainda aqui só para passar uma dica sobre um problema que tem sido comum nos BMW mais moderno assim que ele começa a ter mais idade né esses motores, o que mais aconteceu aqui na oficina foi desses da 6 cilindros essa é uma X6, já fizemos de uma X5, já fizemos de uma Z4 com motor 3.0, ele tem um trocador de calor na frente do motor bem em cima, próximo do filtro de óleo e com o tempo ele tem um anel de vedação ou às vezes o próprio trocador, esse anel de vedação ou ele deteriora porque ele fica duro né, e para de vedar ou o próprio trocador fura por idade, estraga, porque usou pouco aditivo, enfim e existe e acontece um problema de entrar óleo do motor no radiador, no sistema de radiador entra na água, entra em todo o circuito do radiador e aí começam os problemas na verdade para a oficina, um pouco para o dono do carro o primeiro para a oficina é como limpar isso porque dentro do radiador de água não pode ter óleo porque quem, para quem já mexe com mecânica algum tempo sabe que as mangueiras que usam no carro, feitas para trabalhar com óleo ou gasolina tem um tipo de composição e a mangueira para trabalhar com água, que é a do radiador, tem outra composição significa que se eu pegar uma mangueira que é para água e fazer circular nela óleo ou gasolina ela fica dura e quebradiça e se eu fizer ao contrário, circular óleo em uma mangueira que foi desenhada para água ela fica molenga e incha, ela estoura e todo sistema de refrigeração acaba sofrendo com o mesmo problema então o primeiro ponto que nós estamos fazendo aqui é a limpeza do sistema usando um produto específico que consegue diluir ou dissolver esse óleo que está dentro do circuito todo para poder remover ele do bloco do motor e do radiador em alguns casos tem que substituir o radiador se ele chega a danificar agora o que eu tenho verificado em vários desses carros é a bomba d'água esse carro ele tem uma bomba d'água elétrica e aí da mesma forma o sistema de vedação do rotor da bomba de água ele é feito para trabalhar com água com variações de temperatura mas com água quando começa a entrar muito óleo no sistema ele detona o sistema de vedação ele normalmente o sistema são com selos cerâmicos montados num anel de borracha e o óleo ataca isso e começa a infiltrar água para dentro dessa bomba e como ela é elétrica a água não se dá muito bem com a eletricidade da curto-circuito queima ou trava ou estoura rolamento e enfim tem que trocar bomba então é só uma dica grande maioria dos casos desses carros que começa a esquentar e que verifica no expansor que tem óleo dentro da água pode já partir para a bomba d'água examinar porque a chance dela estragar é muito grande porque o óleo que entrou no sistema por conta do trocador de calor danifica a bomba d'água e ela já são as duas últimas na última semana uma x5 uma x6 eu desmontei a bomba apesar que a gente troca inteira para ver o que aconteceu dentro do induzido do carvão de tudo está cheio d'água das duas bombas uma delas inclusive travou que ela nem vira mais e ela que eu conheço assim não tem recuperação porque você troca o componente inteiro então tem que comprar a bomba no mercado e substituir a bomba só que tem que fazer esse procedimento porque se deixar resíduo de óleo dentro do sistema ou não resolver a infiltração de óleo você vai continuar com o óleo e a refrigeração ficar comprometida e pode danificar a nova bomba então é uma dica de fazer uma boa limpeza no sistema antes de completar o serviço é isso aí então nesse processo de limpeza do radiador o que a gente fez a gente colocou a mangueira deixamos ele drenando com a própria água corrente o máximo que a gente conseguiu para remover esse óleo em seguida aplicamos o Fuel Cleaner da Autoplast o Fuel Cleaner ele é um éster um óleo modificado que é solúvel na água e no óleo e foi desenvolvido justamente para dissolver gomas e vernizes de óleo e arrastar então como é que foi feito dividimos um frasco de 200 ml em três partes para fazer as três aplicações nós colocamos junto com a água de arrefecimento o líquido de arrefecimento e deixamos trabalhando por cerca de 20 minutos em seguida drenamos esse líquido e fizemos mais uma vez então depois da terceira iteração o líquido já saiu bem limpo então assim foi feito o processo de limpeza de um radiador contaminado com óleo esse óleo pode ser tanto o óleo do motor como o óleo de câmbio que eventualmente pode contaminar um trocador de calor então você pode fazer esse procedimento com o Fuel Cleaner então eu deixo o seu домой eu acho que para o seu final vamos para o seu final vamos para o seu final então vamos para o seu final isso é claro é muito legal é que eu tenho que fazer de ter essa